Olá, meus amigos. Muito bom dia. Que Deus abençoe a todos vocês. E sempre que a gente ouve a palavra de Deus, obviamente quem tem ouvidos para ouvir, quem tem ouvidos para ouvir e obedecer, automaticamente é abençoado, porque é a palavra de Deus, é o Espírito de Deus, é a palavra do Filho do Altíssimo. Então, quando se ouve e coloca-se em prática, a gente automaticamente é abençoado. Olha só, o assunto que nós vamos estar tratando nesses últimos dias, nesses últimos tempos, inclusive nós estaremos falando hoje à noite aqui no Templo de Salomão, é sobre o capítulo profético, isso mesmo, capítulo profético que Jesus passa para nós. Ele falou para os seus discípulos, passou para os seus discípulos, ensinou os seus discípulos para que os seus discípulos passassem adiante e até que chegou até nós as profecias. E é magnífica, ou são magníficas as profecias. Olha só, o texto começa assim, você já deve ter lido isso muitas vezes, mas nem deve ter percebido. Diz o texto lá em Mateus 24 o seguinte, E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Olha só, presta atenção, hein? Os discípulos de Jesus estavam com ele, com ele, mas não estavam no mesmo espírito. Ah, meu Senhor, como é gloriosa, ou gloriosa a tua palavra. Quer dizer, os discípulos se aproximaram de Jesus quando Jesus ia saindo do templo e o fizeram para lhe mostrarem a estrutura do templo. Os discípulos estavam com os olhos fixos na beleza, na estrutura, na grandeza. E isso é o que os encantava. A verdade é que essa é a posição de muitas pessoas que, apesar de serem cristãs, apesar de serem religiosas, não tem o entendimento que deveriam ter o entendimento da palavra de Deus. Aí você diz assim, mas, bispo, que mal há nisso mostrar a estrutura do templo? Bom, Jesus foi o arquiteto do templo. Ele conhecia tudo. Ele conhecia tudo. Ele sabia de cada detalhe. Mas os discípulos, coitados, eles queriam, enfim, mostrar para Jesus a grandeza do templo. E o que Jesus fez? Qual foi a reação dele? Diz o texto, segundo o texto, diz assim, Jesus, porém, lhes disse, a resposta de Jesus, não vedes tudo isto? Em verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sob pedra, que não seja derrubada. É muito legal isso. É muito glorioso. Quer dizer, o que eu quero chamar a sua atenção? Lembra quando Jesus disse para os fariseus religiosos hipócritas, ele disse assim, O que é mais importante, o templo, ou melhor, o ouro, ou o templo que santifica o ouro? O que é mais importante? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Os discípulos, nessa altura, estavam dando mais importância para o templo, para a edificação, para a estrutura do templo. E Jesus falou para o espírito do templo, o altar do templo. Jesus estava chamando a atenção dos seus discípulos para a importância de se observar, de se meditar, de se autoanalisar, justamente a vida de cada um. Então, eu tenho que, e eu falo para vocês, não apontando o dedo de forma nenhuma, eu estou falando para vocês no sentido de ensiná-los, abrir os seus olhos, tentar alertá-los. Porque, de fato e de verdade, as pessoas, elas normalmente, por conta do coração enganador, elas dão mais atenção ao que os seus olhos veem, os seus olhos físicos veem, do que o seu espírito, a sua mente, o seu intelecto, sua inteligência lhes fala. Jesus falou, olha, em outras palavras, vocês estão preocupados com a estrutura do templo, a beleza do templo, as pedras, a construção em si, mas não vai ficar pedra sob pedra. Não vai ficar pedra sob pedra. Isso está acontecendo lá agora, nesse momento, na Ucrânia. Os grandes prédios, monumentos, prédios que foram construídos, não sei quantos anos ou séculos, estão sendo derrubados. E aí? O que vai ficar? O que vai sobrar? O que vai adiantar aquelas belezas? Eu sei que um dia, um dia, aqui, o templo de Salomão, não vai ficar pedra sob pedra. Todos os templos, todas as igrejas, construções, tudo que nós construímos, físico, não ficará pedra sob pedra por conta da grande tribulação, que será pior de todas as já acontecidas aqui na Terra. Pior do que o dilúvio. Jesus fala sobre isso. É o que nós vamos falar hoje à noite. Ele disse, não vedes tudo isto, quer dizer, em verdade, eu digo que não ficará pedra sob pedra. Então, Jesus aqui está chamando atenção, sobretudo, para o fato de que nós não podemos ficar atentos ao que nossos olhos estão assistindo, vendo. Mas, aquilo que é eterno, aquilo que vai ficar para sempre, é isso que Jesus está falando. Não vai ficar pedra sob pedra. Então, não se preocupe com isso, porque cedo ou tarde não vai ficar pedra sob pedra. Não se preocupe com a sua vida física, porque ela também vai se deteriorar, vai apodrecer. Nossas vidas, nossos corpos vão se deteriorar. Então, eu estava assistindo vídeos lá da Ucrânia e eu vi soldados estraçalhados, pedaços de carne para tudo quanto é lado, cenas cruéis, difíceis. Mas esse é um fato que a gente não pode esquecer. O que fica para sempre é a alma. Essa não. Essa não vai acontecer como aconteceu com o templo que Salomão ergueu, que depois foi reerguido, foi destruído e depois reerguido por Herodes. Não. A alma é eterna, amiga e amigo. Você cuida muito do seu corpo, da sua beleza, dos seus cabelos. Você dá muita atenção ao seu corpo. Aliás, eu queria fazer uma pergunta que você deveria se perguntar e responder para si mesmo. O que você tem dado mais atenção na sua vida? O seu corpo ou a sua alma? O que você tem dado mais atenção? O que você tem mais investido? No seu corpo, que não vai ficar pedra sobre pedra, porque não vai ficar osso sobre osso ou a sua alma. Então, hoje à noite, em todas as igrejas universais do reino de Deus, nós focamos esse assunto para salvar o que é eterno. Para salvar o que é eterno. Para não deixar o que é eterno viver no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Não, mas que venha viver para sempre com o eterno Pai. Então, hoje à noite, estaremos tratando desse assunto. E se você dá atenção à sua alma, venha participar ou em qualquer igreja universal do reino de Deus. Invista na sua alma, porque ela é eterna. O seu corpo, não. Você sabe disso. Todo mundo sabe disso. Mas nem todos têm tido olhos espirituais para discernirem exatamente isso. Que o que é eterno é o que a gente tem que cuidar. Porque o que é eterno vai viver eternamente ou com Deus ou longe de Deus. Isso depende de cada um de nós. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.